Lembrando que esses trechos do livro de Urântia foi escrito pelos portadores da vida que nos acompanham desde a criação de nosso planeta. Não se deixe confundir pelo fato de sermos chamados de portadores da vida. Podemos transportar a vida, e nós a transportamos aos planetas, mas não transportamos nenhuma vida para Urântia. A vida de Urântia é única, é original com o planeta. Esta esfera é um mundo de modificação da vida. Toda a vida que surgiu aqui foi formulada por nós aqui mesmo no planeta. E não há outro mundo em todo Satânia e mesmo em todo Nébadon que tenha uma existência de vida igual a essa de Urântia. Há 550 milhões de anos, o corpo de portadores da vida retornou a Urântia. Em cooperação com os poderes espirituais e as forças suprafísicas, nós organizamos e iniciamos os modelos originais de vida desse mundo e os plantamos nas águas hospitaleiras desse reino. Toda a vida planetária, excluindo as personalidades extraplanetárias, até os dias de Kaligasha, o príncipe planetário, teve a sua origem nas nossas três implantações originais, idênticas e simultâneas de vida marinha. Essas três implantações de vida foram designadas como sendo a central ou eurasiana africana, a oriental ou australásica e a ocidental, que abrange a Groenlândia e as Américas. Há 500 milhões de anos, a vida marinha vegetal primitiva estava bem estabelecida em Urântia. A Groenlândia e a massa de terra do Ártico, junto com as da América do Sul e América do Norte, estavam começando a sua longa e lenta derivação para o oeste. A África moveu-se ligeiramente para o sul, criando uma depressão a leste, e a oeste, a bacia do Mediterrâneo, entre ela própria e o corpo-mãe. A Antártida, a Austrália e a terra marcada pelas ilhas do Pacífico, desprenderam-se ao sul e a leste, e derivaram para mais longe desde aquela época. Havíamos plantado a forma primitiva de vida marinha nas baías tropicais, abrigadas nos mares centrais da segmentação leste-oeste, da massa continental de terra que se desprendia. O nosso propósito, ao fazer três implantações de vida marinha, era assegurar que cada uma dessas grandes massas de terra tivesse vida nas suas águas marinhas quentes, quando a terra posteriormente se separasse. Previmos para a era seguinte, quando surgisse a vida terrestre, que grandes oceanos de água separariam tais massas continentais de terra à deriva. Legenda por Sônia Ruberti